Sra. Presidenta, colegas vereadores, funcionários desta casa e povo que nos assiste, povo de Vaca Brava, povo de São José, rapazes ali da Santa Maria, enfim, todas as localidades do município. Eu agradeço a Deus por mais um dia de vida e atentamente olhando, observando o que os meus colegas aqui se pronunciam, falam, mas, na verdade, enquanto ficar, você defende o seu, eu quero defender o meu, você fala do meu, eu falo do seu, nunca tem melhora para nada. Eu acho que nós temos que nos unir pacificamente, pensar no futuro melhor do que ficar falando dessa gentinha por aí, essa mulher aí está eleita. Eu espero ainda que ela venha a brilhar, que ela não sabe ainda o que é o papel de ser prefeito por conta dela ser mulher. Tem alguém querendo meter a mão, querendo dar o passo maior e a voz é dela. Eu sei que tem, porque alguns passados prefeitos anteriores só deram o péssimo exemplo. Eu acho. Então, na verdade, eu, às vezes, você ajuda e no fim, às vezes, você fica até triste. Eu sei que aconteceu aí com alguém, pode acontecer comigo, mas eu espero ainda que ela venha a entender o papel certo de prefeito, não ser levada à mente dela por alguém, que eu sei que quer ver o nome dela lá embaixo, alguém querer crescer aí, e não é assim. Na verdade, eu quero aqui, não quero tomar o tempo de vocês. Eu quero parabenizar essa joventude que está aqui hoje na casa, ao professor João Mário, a esse menino aí, Pablo. Eu sou admirador da sua pessoa, Pablo. Você não tem uma mente vazia. Você sempre falou da literatura. Então, para mim, você é um jovem inteligente e que Deus ilumine os seus caminhos e vá em frente. Se eu fosse uma pessoa que pudesse lhe dar um grande apoio, eu lhe dava. Não sei se é de hoje, não sei da manhã o que é que nós vamos ser. Enquanto o colega falou aqui de um rapaz que está tentando ir a Salvador e não está dando certo, um rapaz com a perna quebrada. Eu vi, colega, na noite passada, um carro trouxe ele, eu estava presente, um carro trouxe ele de pau de colher, me parece eu que era um palho da prefeitura, e ele sentado no banco traseiro com a perna na situação que se encontra. Ela no movimento é solta no joelho, ele me disse que o fêmulo também está quebrado, que o médico tirou uns parafusos que tinha de um certo lugar para fazer uma cirurgia, soube meter uma cirurgia no hospital Salvador, e a situação dele não dá. A gente tentou botar uma bolsa grande para ele colocar a perna, nós tentamos de todas as maneiras que fosse possível para botar o rapaz no carro, o rapaz não tinha como ir na split. O carro banco é desse tamanhinho aqui, aí tem uma passagem no meio e outro banco para lá, não tinha como acomodar o rapaz. ele encostou o carro no outro, ele disse, eu não vou nesse carro, que eu não tenho, lá ele não tem condição. E nós fomos olhar a situação dele, não tinha nem como, tem coisa que você pode tentar amenizar a situação, e ele não tinha como não. Eu falei, ó, não vou me comprometer, mas, uma mão lava a outra, as duas lavar o rosto, né, e uma amiga para servir. Igual é, volta lá, rapaz, e chama Celso lá e pede a liberação desse carro, me parece que era o palho da prefeitura, para levar ele, conduzir ele a Salvador, ele vai no banco traseiro com a perna estirada, dá para ele ir. Ou então pede a ambulância aí, não sei se tinha ambulância lá, não sei se a daqui está lá, sei que uma que trabalha lá, se bateu num cavalo lá, o motorista quer e não voltou ainda esse carro. Também o carro seguiu para Salvador, o rapaz, eu não sei se o motorista chamou o menino lá, o Celso, para liberar o carro, não sei se ele foi ou não, mas o vereador falou aqui, está certo, ele, no momento, naquele momento, ele não foi, não deu para conduzir ele. Também não sei se depois, quando saiu dali, se ele foi, né, para ver a marcação dele, que estava marcado. Muito ruim, rapaz, as coisas, né, difíceis. Eu vivo, vivendo, fazendo o que eu posso. aquele menino falou em uma sessão aí que o prefeito tinha deixado não sei quanto, no CESAP, ó, deixou o dinheiro, deixou como, o prefeito levou o dinheiro todinho aí, dois meses, uma semana, umas cinco pessoas, ele falou, Gerson, se eu tivesse, eu estou precisando do dinheiro do décimo e do mês, e não está em minha mão, eu estou sentindo a necessidade. eu digo, você sabe quem levou o dinheiro. Porque aqui, um fala de um lado, outro fala do outro. A grande responsabilidade. Pode isso, o cara fica três meses na prefeitura, não foi só ele não, foi vários aí. E aí, três meses, o cara bota no bolso, e caladinho, você não sabe onde está. Nem o Ministério Público, nem a Lei de Responsabilidade Fiscal, nem a Promotoria, não pune os caras, não pune os prefeitos. Então, eu dou um péssimo exemplo, os prefeitos, que passam por aí, o dinheiro é público, levar o dinheiro da Caixa de Previdência, que eu sei, você sabe, todo mundo sabe, alguém por aí não sabe, às vezes a população, botou um parcelamento aqui, para 20 anos, 240 meses, eu votei contra, eu. Então, um cara desse, um ex-prefeito desse, tem que ser falado, dito, lembrado das coisas, errado, o que é certo, ninguém fala, mas o errado tem que falar também, entendeu? Aí, bota no bolso o dinheiro, vai embora, aí manda para aqui, para o cara votar, eu quero, eu já disse aqui, a todos os vereadores aqui, eu vou estar aqui no dia de uma sessão, que vinha um projeto, um parcelamento da Caixa, esse gesto aqui, em nome de Jesus, Deus vai me abençoar, eu e o povo, para ver eu votar contra, que eu nunca vou aceitar, o cara apanhar o dinheiro público, roubar, e eu votar a favor, sai daí, rapaz, nem que vá para o buraco, ziburá com o município, não, eu não voto não, entendeu? Aqui a gente tinha que nos unir, extinguir, essa caixa de previdência, e botar o dinheiro para o NSS, procurar fazer uma negociada aí, aí sim, amanhã ou depois, o dinheiro estava lá, é ou não é? Para o funcionalismo, o funcionário público, estava garantido, agora inventaram, uma lei aí, que eu pequei, era 8,5%, tem que votar, tem que descontar 11%, não sei o que passou na minha cabeça, e dos outros colegas, que votamos, para 11%, acabando com o funcionário, para dar louvor, para servir para esses, peço administradores, entendeu? Horrível, você já pensou? 8,5% para ir para 11%, para servir o povo, que essa caixa de previdência, para mim aí, é horrível, ela não serve de nada, só para o prefeito, e diretor, somente, é o tipo da coisa, se eu for falar, você for falar, não resolve o problema, então a gente tem que pedir saúde a Deus, nos unir, e ter boas atitudes, pensar no que é bom, e reclamar daquilo que está errado, porque, olha aí, o que é que o Brasil fez, se manifestou, neguinho gastando trilhões, e trilhões de dinheiro, com a Copa do Mundo, a saúde lá embaixo, a educação lá embaixo, a segurança lá embaixo, falar em segurança, eu pedi à prefeita, esta semana, que foi, às vezes, até prometida em palanque, alguma coisa aí, alguma coisa não, foi sim, eu pedi a ela, que ela trouxesse, caçasse meio, de, de, tentar, arrumar, amenizar a situação, da segurança, trazer policial para Itatiaia, que tem uma, delegacia que foi feita, uma belíssima delegacia, é uma casa, quase mesmo uma mansão lá, foi feita no mandato, do ex-prefeito Daniel, tinha polícia lá no mandato dele, fale quem quiser, eu não quero dar elogio ao prefeito, mas o que você faz, certo, a gente é obrigado a falar, se você faz errado, a gente tem que falar, ele fez, tinha beliche, tinha televisão, geladeira, tinha uma funcionária, para cuidar do policial, fazer o almoço, o café, entendeu, e isso desativou, e nós não queremos assim, Itatiaia hoje, a violência, você nem imagina meu amigo, o tanto de droga que rola em Itatiaia, eu me preocupo, eu tenho um filho, os pais de família, eu não quero ver os jovens, na miséria, entendeu, então, tem que ter a polícia, porque a polícia intimida, eu falei com ela esta semana, foi prometido, no Ipalanque, que ia ter a segurança, e não está tendo, eu não quero estar, só em cochicho dela, e vir para aqui, e cobrir não, eu tenho que falar aqui, aqui é a casa da democracia, entendeu, aqui é a casa nossa, a casa do povo, é o lugar da gente falar, e vou cobrar, continuar cobrando, eu votei nela duas eleições, eu sei que, os colegas votaram também, e a gente vai cobrar, a gente vai para cima da mulher, a gente vai tentar, fazer, ver se ela faz um trabalho, brilhante, não melhor, que seja melhor do que, que alguém fez por aí, porque se fizer que nem os outros, ou eu para mim, está só copiando, só vai copiar, então, eu espero que ela melhore, quero pedir apoio, a meus colegas, numa indicação, que eu tenho aí, que está tramitando, pela ordem do dia, e quero dizer, que sou a favor também, da indicação dos meus colegas, e quero desejar um bom dia a todos, e muito obrigado. Obrigado.